Fala aí pessoal aqui é o Vendor Extreme trazendo mais um vídeo de Standard Deep aqui no nosso canal galera E a galera pediu e eu vou fazer, vamos terminar a nossa casa galera, eu já peguei recursos pra caramba Fiquei aqui muito tempo, muito, galera não foi pouco tempo não, foi muito tempo, muitas horas Pegando aqui recursos pra gente poder fazer a nossa humilde residência galera Esse aqui é o primeiro vídeo de Standard Deep do dia, às 11h30 da manhã, às 7h30 da noite Vai sair outro vídeo de Standard Deep, eita, fiquem ligados aqui no canal e já deixa seu like bolado pra ajudar aqui Que vai ser muito bem vindo o seu like, sério mesmo, se puder deixar o seu like galera, eu agradeço pra caramba Eu vi os comentários perguntando, Vendor, casa na água? Sim, nós somos um náufrago, nós amamos o mar Fizemos uma casa na água, porém sobrevoando, na superfície assim por cima Pra ficar uma coisa bonita, uma casa de praia, diga-se, de passagem Vamos pegar aqui alguns recursos que a gente precisa galera Eu vou pegar o martelo de ferro Por quê? Porque eu tenho martelo de ferro, eu sou abusado Deixa eu jogar esse machadão aqui, nosso machado tá quase quebrando Vou jogar o nosso arco aqui As flechas, elas caem todas certinhas galera Deixa eu achar um lugarzinho reto, vou botar elas aqui Só porque eu falei que elas caíam todas certinhas, ficaram viradas Malditas! Bom, beleza, nosso inventário não tem nada O que a gente precisa no momento galera? Vamos fazer já ali a porta Então a gente precisa de... Na real, eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui, que é a única coisinha que vai levar a linha No caso, vou fazer essa paradinha aqui de tábua lisa Exatamente Vou fazer com tábua lisa Que ele já leva... Já leva a corda Aí já fica pronto Já coloco no lugar e... GG! Se bem que eu fiz... Essa aqui Eu não vou fazer de tábua lisa nada Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer as coisas e depois a gente faz a porta Deixa a tábua por último Deixa eu pegar aqui alguns sticks Eu peguei... Cara, eu fiquei muito tempo galera Muito tempo cortando palmeira Pegando os sticks Pegando esses topos aqui de palmeira Cara, muito, muito, muito tempo Peguei aqui alguns Vou pegar mais alguns Eu acho que já é o suficiente Porque ele gasta... Gasta relativamente pouco Eu acho que ele gasta menos do que o stick Não, ele gasta... No lugar da real, só tá gastando stick Não, ele gasta 4 Ele gasta 4 também Ok, ok Tá, vamos pegar algumas folhas de palmeira também É bom que a gente já limpa um pouquinho Essa bagunça que fizeram aqui Não sei quem fui Ah, fui eu que fiz Vocês sabem muito bem que fui eu Mas beleza galera Tudo em prol da nossa humilde residência Eu acho que já... Já deu Dá pra gente pegar uma folha ainda de palmeira Beleza O que eu tinha... O que eu tinha planejado aqui pra gente Galera Aqui vai ser uma varanda Como é que vai ser uma varanda Eu já posso fazer uma porta aqui pra gente Que vai ser essa aqui Por favor Diz que dá pra botar aqui Não, não Aí Boa 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 Pinguinha não Vai ser a casa mais linda que vocês já viram alguma vez No... No Stranded Deep Galera É, é, é Vai ser... Não sei Eu queria que fosse Pode não ser a casa mais linda Mas eu queria que fosse a casa mais linda Ai caraca Eu sou uma besta E gastei recursos, velho Que droga Vou ter que quebrar Vou quebrar ali no... Tem que buscar alguma coisa pra quebrar Tô escutando tubarão Eu queria, galera Muito Eu queria muito Não queria pouco não Queria muito Encontrar o... O Wilson Aquela bolinha Pra ser nosso companheiro E eu não consegui encontrar ainda o Wilson E isso tá me deixando Meio que Frustrado, galera Eu preciso tirar essa porta aqui Que ela tá me incomodando Horrores, galera Tá me incomodando muito Muito, muito mesmo Cara Nossa casinha vai ficar Muito linda Eu não importaria De morar numa casa dessa aqui assim Numa ilha Deserta Sem canibal Sem Sem canibal Tipo Sei lá Podia ter bicho Bicho Poderia ter Mas a gente ia caçar A gente ia ter nosso arco e flecha Seria uma coisa Até que interessante Beleza Precisamos Nosso cômodo aqui Já tá Praticamente pronto Eu preciso pegar algo pra quebrar Aquilo ali, galera Que eu fui uma besta Deixa eu pegar aqui O nosso machado Peguei o machado certo E o que tá faltando ali São sticks Ou seja Sticks Gastam muito mais Do que o topo da palmeira Galera Deixa eu pegar aqui alguns Eu tô apertando muito rápido Pode tá fazendo barulho aí Incomodando vocês Se eu tiver incomodando Mil perdões, galera Não é a minha intenção Porém É necessário Eu também peguei muito mais Sticks Do que peguei Do que peguei as folhas De palmeira Então eu acho que vai dar Pra gente cumprir O nosso objetivo Eu não sei se a gente vai ter Tudo, galera Pra fechar o teto Da nossa humilde residência Mas eu Eu espero que sim Deixa eu quebrar isso aqui Eu não quero isso aqui Aqui no meio Bom Se bem Que eu poderia Eu poderia fazer um cômodo Mas esse aqui tá dividido Tá muito grande Tá muito grande Tá muito grande Fazer tipo Um quarto pra gente Tá ligado? Pra não ficar assim Um ambiente Todo aberto Mas o quarto Eu acho que eu poderia Colocar uma porta aqui E fechar a parede Aqui Eu acho que poderia ser assim O nosso quarto Pra já Vamos deixar quieto Não vamos fazer Nada de quarto Infelizmente A gente precisa fazer Uma meia parede, galera Beleza Porque aqui é a nossa varanda E a gente quer que seja A varanda Mais linda Do mundo E vai ser, cara É a gente sair de casa Imagina Tu sair de casa, mano E dar de cara Com um visual desse aqui É uma coisa É o sonho de todo mundo De todo ser humano Ó Imagina Tu mora assim Tu sai Dá de cara com uma varandinha Volada Vem pra frente Tem uns tubarão Querendo derrubar tua casa Cara É muito massa Muito massa mesmo Eu não sei Agora Tipo Aqui tá praticamente Terminado, galera Existe Teto Ih Ih Agora que ferrou Agora que ferrou Galera Antes de fazer Esse teto Eu vou fazer A porta Exatamente Eu vou fazer A porta Que é pra Pra gente não correr o risco De dar errado, galera Porque a porta Eu quero a porta lisinha Não quero a porta Feia, não Caraca Tudo voando Meu Deus Eu quebro tudo Eu sou um terrorista Não, esse terrorista Não é pra rir Ok, parei Pronto Colocamos aqui a porta Agora temos que começar A colocar Tetos, galera Eu acho que eu vou começar A colocar tetos De lá Pra cá Eu acho que Eu acho que Nossa madeira Vai dar Assim Eu espero Porque a gente Não vai gastar Mais isso aqui, galera Infelizmente Nós não vamos gastar Mais aquilo ali Porque olha só Se liga Se liga no batuque Do balanço Que segura Essa menina No batuque Do meu funk Olha Os tetos Eles são Todos com wood stick Não tem tetos Que leve Ó Leve a madeira lisa Scrap metal Que leve A ponta da palmeira Não tem teto Não tem teto Que leve a ponta da palmeira Ó Ele vai ser aqui Será que ele vai entrar Aqui certinho? Nossa, cara Ainda ficou algo Agradável De se ver Ainda ficou algo Agradável De se ver Deixa eu ver se a gente Consegue colocar Esse aqui certinho Não acredito Já vou botar lá Outro Não acredito Cara Vai se ferrar Nossa mansão Mansão Tug Mentira Casa do Do Wilson A gente nem tem O Wilson Galera Deixem nos comentários Um nome Para a nossa casa Nós precisamos De um nome Para essa nossa casa E eu conto Com a ajuda de vocês Para a gente escolher Deixem nos comentários Agora Um nome que você sugere Um nome bacana Galera Coloca um nome Um nome bonito Um nome chamativo Um nome Imponente Um nome engraçado Coloca alguma coisa Que você acha Que vai ficar Bacana aqui Na nossa humilde residência Que eu quero Dar uma olhada O que a galera Vai criar O que a galera Vai criar Caraca Vamos colocar Esse tetinho aqui Ah galera Vai tomar banho Olha Tá bonito Tá lindo Tá lindo Tá bonito Pra caramba Eu vou quebrar Essa parte aqui E vou colocar Uma escada Ali pra baixo Galera A galera disse Que ficaria Uma coisa bonita Eu também acho Que ficaria Uma coisa bonita Eu não vou deixar Tudo muito aberto Sabe Ih mas aqui Vai ficar abertão Vai ficar sem isso Vai ficar o buraco Da escada Então O que vocês acham Eu quero a opinião De vocês Quebra aquela parede Ali E faça uma escada Pra gente ter acesso Do bote Aqui pra dentro de casa Ou deixa assim Fechado mesmo Faz o acesso Ou deixa fechado Escreva aí Que eu vou dar uma olhada Ver o que a galera Tá decidindo Eu peguei muita folha De palmeiras Sem necessidade Alguma Galera Não tem necessidade Dessas folhas Pode voar por aí Vai Toma mãe Voo Desaparece Imundiça O que a gente precisa mesmo O que a gente precisa mesmo É de madeira Deixa eu até botar Essa madeira pra aqui Vou pegar essa daqui Pronto Deixar as duas aqui juntas Que aí a gente já ganha Mais um espaço Cara Tinha aqui Duzentos e poucos sticks Sério Sérião 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 Eu peguei muitos sticks Pra gente Eu fiquei muito tempo Passei aqui Várias noites do jogo Né Dormindo e acordando Falar nisso Como é que tá a nossa vida Tá razoável Não tá Nossa Como ele tem vida Mas Mas Dá pro gasto Continuar aqui pegando Eu acho que vai dar até Pra gente aumentar um pouquinho Nessa casa Eu acho que a madeira Vai dar e vai sobrar Eu tenho a leve Sensação disso Galera Eu tenho a leve impressão disso Eu acho que a nossa madeira Vai dar e vai sobrar Ó Aqui fechou Aqui fechou O que eu posso fazer É colocar mais um teto Vindo pra aqui Você liga Mas eu não sei se eu coloco também Ó Tá vendo Pra ficar aqui Não pegando tanto sol Tá ligado Mas eu não sei se vai ficar Uma coisa muito bonita Porque vai tapar muito O nosso céu Vai tapar nosso céu Eu vou olhar pra ali agora Sem tá com o teto na mão Pra eu ver de qual que é É É o teto Realmente tapa o céu Pra caramba A gente poderia ter feito mais Janelas Velho Que eu não fiz Eu não fiz Tô arrependido De não ter feito mais janelas Mas a gente também pode quebrar Qualquer momento aqui E fazer Porque folha de palmeira É o que não falta pra gente Isso aqui é mecânica de construção Não achei muito boa Ele demora muito É muito demorado A gente ficar indo Escolhendo Apertando pra craftar E coisa assim do gênero Ó Eu acho que poderia ser Uma coisa mais rápida Vamos colocar Ele não vira Vai ficar uns ao contrário dos outros Que droga mané Ah Pote de esterco Bom Falta apenas um teto Falta apenas um teto E a gente vai ter stick Pra caramba Não A gente não vai ter stick Pra caramba Vendo A gente vai ter Algum stick Olha a garela Meu Deus A casa tá linda A casa tá linda Meu Deus A melhor casa que vocês já viram Na vida de vocês Aqui no Stranded Deep Ah Deixa eu colocar aqui uma Beleza Fechou Fechou Fechei Só dar a volta Ah galera Ficou bom pra caramba Ficou bom Pra caramba Meu Deus Eu tô orgulhoso de mim Olha pra essa casa Olha pra essa casa Caraca Ficou uma coisa linda Perguntei Por que eu botei o barco Aqui também Pra tão longe Deixa eu dar uma rodadinha nele Eu vou botar igual ele tava ali Segurando Ah galera O que que tem aqui Nossa Ele não deixou passar Vamos fazer uma cama E tentar colocar dentro de casa Eu não sei se dá Porque não dá pra colocar O shelter no barco Então será que dá pra colocar Uma cama Dentro de casa Eu acho que não A galera Eu acho que não viu O vídeo Que eu mostrei Que não dá pra colocar o shelter Em cima do barco E continuam falando Vendo Porque eu não coloco o shelter Em cima do barco Assim quanto quer dormir É só dormir Galera Não dá Pra colocar um shelter Em cima do barco É impossível Não dá Ele fica só vermelho Não fica amarelinho Então ligado Que eu tô Que eu tô dizendo Pronto Nossa casa Tá um espetáculo Melhor casa do mundo Bom Vamos fazer ali Rapidamente Rápido Uma cama Eu acho que eu tenho Eu tenho Com certeza Eu tenho tudo Que é necessário Pra fazer uma cama Construção Cama Craft Beleza Será que a cama Dá pra colocar Em cima do barco Vamos ver Se a cama Dá pra colocar Em cima do barco Eu me mato É galera A cama Dá pra colocar Em cima do barco Mas olha como Que o barco Fica Dá pra gente viajar Com o barco Assim Não dá Não dá pra gente viajar Com o barco Assim Dá Não dá Não dá A gente vai fazer uma cama Vamos colocar Vamos colocar dentro de casa Mesmo O que isso aqui Tá brilhando tanto Ah beleza Caraca Eu espero que a gente tenha Recurso pra fazer outro Ah nós temos Só ia faltar Sticks Mas nós Temos Eu tenho que abrir a porta Pra eu poder Entrar Aqui dentro de casa Pra colocar a cama Porque Não vai dar Com a porta aberta Eu não ia conseguir Passar Por ela Sabe Assim com a caminha Aqui ó Ó no grau Grafito ela Eu vou no grau E solto Ai caraca Velho É encostada Ela não fica Mas eu posso chegar aqui Posicionar mais ou menos Onde eu quero Grafito ela Ela vai cair E vai ficar em pé Eu espero que ela fique em pé Eu vou colocar um pouquinho mais baixo Pra ela não ir quicando Tá ligado Assim ó Ah moleque Agora a gente tem uma cama Caraca Uma casa Com cama Varanda E tudo mais Bom Eu vou salvar Aqui o jogo galera Eu posso salvar aqui Eu sou uma besta Sou uma besta mitológica Um cabelo de Chaim Parecido com a Medusa Salvei Pronto Agora o que eu vou fazer aqui É de teste galera Dando tiro pro alto Só pra fazer teste Pode ser até aqui ó Eu vou destruir Vou destruir Eu tô ligado Que eu vou destruir Vai 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 Não dá pra destruir não? Caraca Isso aqui não dá Dá pra destruir? Eu destruí o outro aqui Agora há pouco? Será que se eu destruir o teto Vai cair? Destruir foi meu machado Por que? O que eu queria fazer? Eu queria pegar E colocar ali A escada Tá ligado? A escadinha Que eu tinha dito Que eu gostaria Que ficasse ali E tal Mas eu acho que a nossa casa Ficou perfeita Do jeito que ela Que ela tá aqui Galera Bom a gente Falta fazer um vídeo Procurando um tubarão E a galera também queria muito Era entre fazer a casa Ou procurar um tubarão A galera falou Pra fazer a casa primeiro Então No vídeo que vai sair hoje À noite galera Às sete e meia Nós vamos fazer um vídeo Procurando Um tubarão Fechou? Realmente Não dá galera Não dá Não dá E eu gostei muito Da nossa casinha Não esqueçam Deixem aí nos comentários Um nome Singelo Bonito Amoroso Saudável Pra nossa humilde residência Que eu particularmente achei Que ficou um mimo Olha pra essa casa Que casa maravilhosa E quando o sol nasce Galera O sol nasce ali O sol nasce ali assim De frente pra casa Bate o sol o dia todo Meu Deus Eu sou um ótimo vendedor de casa Eu serviria pra ser Imobiliário Como é que é o nome Agente Imobiliário Só que não Vou fechar aqui Beleza Nossa casa A gente consegue Entrar embaixo dela Conseguimos A gente consegue Um tubarão consegue também O que não é muito agradável O que não é muito agradável Ter um tubarão Tinha que ter Chão de De vidro Sobrou muito Scrap metal galera Pra gente fazer A nossa casa Na ilha da comunidade De Stranded Deep Que é aquela ilha gigante Que a galera falou Pra eu fazer Vou fazer Vai ser adicionado aqui Vamos tentar Encontrar um tubarão No vídeo das 7 e meia Pra gente ver Se a gente consegue Matar ele Fazer um churrascão De tubarão Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem Deixem aquele super like É muito importante Eu agradeço demais E é isso Um grande abraço A todos vocês Fiquem Bem Bem Tchau 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 Tchau